Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que você tá? Eu tô muito bem. E hoje eu trouxe pra vocês o kit de higiene do Theo, gente, que são os produtinhos que eu mais amo, que eu mais gostei de ter testado e usado nele. E eu trouxe desde perfume até creme dental, então tem de tudo. E eu vou mostrar pra vocês aqui os meus preferidos dos produtinhos de higiene pessoal do Theo. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like aqui pra mim e se inscrevendo no canal, beleza? Combinado? E ah, comenta aqui embaixo também se você já usou, se você usa esses produtos, o que você achou. Deixa teu feedback aqui pra mim, que é muito importante, tá bom? Beijo, então bora lá pro vídeo. Bom, então bora lá, né pessoal? Primeiro que eu quero mostrar pra vocês é o kit que eu ganhei quando eu ainda estava grávida, a primeira vez que eu testei esse produto, eu ainda estava grávida. E gente, eu tenho usado e continuado a usar porque eu amei e eu acho que muita gente aí gostou também, que é o kit da Natura Mamãe Bebê. Aqui eu tenho o condicionador, tá? Natura Mamãe Bebê. Esse aqui, meu povo, vocês acreditam que é o que o Theo ganhou ainda quando eu ainda estava grávida? Vocês acreditam nisso? E o perfume da mesma forma, porque eu não usei muito perfume nele quando ele era muito bebezinho. Eu vim usar já agora, com ele maiorzinho, né? Com medo de dar alguma reação. Eu passava mais na roupinha, mas bem pouquinho. Agora é que ele está usando mesmo. Então o perfuminho do Theo é esse, da Natura Mamãe Bebê. Esse aqui, gente, é o água de colônia, é o verdinho, porque tem três versões. Tem um que parece que é roxo e o outro que parece que é amarelo, se eu não me engano. Esse é o verde, é o tradicionalzão mesmo. E eu amo o cheiro, gente. Eu amo o cheiro desse kitzinho aqui, Mamãe Bebê. Então o condicionador do Theo e o perfume é dessa linha Mamãe Bebê, da Natura. E eu amei ter testado. Não deu nenhuma reação nele. E eu adoro o cheirinho. Então eu continuo usando até hoje. Outro, gente, outro kit também, que é super baratinho, super em conta, né? E que realmente me surpreendeu com a qualidade, o cheiro, tudo. É esse aqui, gente, o kit da Avon Care Baby. Acho que é assim que se fala. Esse aqui é a hora do sono. Ele tem o hidratante e tem o sabonete? É. Aliás, esse é o hidratante e esse é o sabonete. Eu tô meio perdida com as embalagens, mas é isso. Esse aqui é o hidratante, ó, tá vendo? Ele é a hora do sono. Ele já tá assim, ó, porque tá bem no fim. Ele é de rosquear aqui, ó, e você libera o produto, ó, tá vendo? E trava. Esse aqui já tá acabando, ele tá mais ou menos por aqui, ó. Porque não dá pra ver no vídeo, porque o vidro é fosco. Mas ele já tá quase acabando de tanto eu usar. Eu faço banho no hotel, o ritual da noite é banho ele, bem, sabe? Aquele banho bem relaxante, bem gostoso. Geralmente eu gosto de usar o shampoo dele, o shampoo não, o sabonete dele, da Care Baby. Porque ele também é a hora do sono, né? Promete deixar a criança mais relaxada, mais tranquila. E após o banho eu venho com uma massagem, vem hidratando a pelezinha dele com esse aqui. Que é o hidratante da mesma linha do sono. Então, gente, o cheiro desse produto é maravilhoso. Vocês não têm noção. Primeira vez que eu testei, eu fiquei com medo, né? Mas, cara, não deu reação nenhuma nele. E deu super, super, super certo. A pelezinha dele fica tão macia, fica tão gostosa com esse hidratante. Eu tenho amado já ele. Então, esse aqui é um dos meus preferidos também. E, gente, é muito baratinho esse kit. Muito em conta, viu? Em vista do Mamãe Bebê da Natura, esse aqui é... Nossa, super barato. Compensa demais. Então, eu gostei e aprovei o kit do Care Baby. Care Baby? É assim que fala? Da Avon. Esse aqui é a hora do sono, tá? É o shampoo e o hidratante que o Teozinho tem. Outro que eu usei muito, que uso até hoje, gente, desde que ele nasceu, é o sabonete da Granada. Pra vocês terem ideia, olha aqui. Gente, eu uso muito isso aqui. O sabonete da Granada é um dos meus preferidos, assim, sabe? Do top 10, ele é o top 1. Desde que o Teo nasceu, desde o primeiro banho dele, ele usa Granada. Esse aqui é o de camomila, mas tem o tradicional e tem um outro roxinho que eu... Se é lavando, eu acho, não tenho certeza. Mas eu já... Eu sempre usei o de camomila e o outro amarelinho, que é o tradicionalzinho, né? Sempre usei nele ou esse ou outro. E, gente, isso aqui é maravilhoso. Esse sabonete é perfeito. Você pode banhar da cabeça aos pés, tanto, né, pra lavar o cabelinho como pra tudo. Ele é da cabeça aos pés. Ele não arde o olho. E ele é maravilhoso, sensacional. Não irrita a pele, deixa aquela pele, assim, sabe? Bem gostosinha também. Então, esse aqui é um dos meus preferidos. É tanto que ele tá, ó, no fim, no fim, no fim, no fim mesmo. Porque eu uso pra caceta esse aqui. Caramba, vocês não tem noção. É muito bom. Testem e me falem. Pros cachos do meu bebê, gente, eu gostei. Um dos produtos que eu testei e gostei, que eu tenho usado bastante, é esse aqui. É o creme de penteada Tralala Kids, tá? Esse aqui é pra todos os tipos de cabelo. Ele é creme pra pentear e eu passo, né, lavo, condiciono e passo um pouquinho de creme pra dar uma modelada nos cachos, dar um, sabe, um penteadinho, assim, mais bonitinho nele. Deixar o cabelo mais comportado e os cachos mais modelados. Eu tenho usado esse aqui, ó, Tralala Kids. Ele é creme pra pentear. Ele é próprio pra criança. Ele é sem chave mesmo. Testado dermatologicamente. E tem dado certo com o cabelo do tel. Não ressecou, tá bem top o cabelo dele. E eu gostei bastante. Ele é pra todos os tipos de cabelo, viu, gente? Pra todos os tipos de cabelo. Então, eu testei. E ele foi bem baratinho também. Não foi caro, não. Eu acho que eu devia ter pagado uns 8 reais nesse pote aqui. 300 ml. E rende, porque o cabelinho do tel é pouco. Então, põe só um pouquinho e já espalha. E tem dado super certo. Então, esse aqui também tem sido um dos meus preferidos aí pra higiene do pessoal do tel. Com relação às escovas de dente dele, gente, a escovação. Não a escova, né? A escovação. Eu tenho usado este creme dental aqui da Bonikids. Mundo dos Carros. Esse aqui, ele é de menta. Só que ele é bem suave. Bem suave mesmo. A quantidade de flúor dele é o necessário. Que precisa ter. Numa pasta pra uma criança, né? Fazer a escovação. Fazer a higiene. Então, eu tenho escovado os dentes dele com esse aqui, ó. Tanto que tá no... Tá vendo? Então, eu escova com essa pasta aqui. Da Bonikids. Eu tenho gostado muito dela. Ela é assim, ó. De bisnaga mesmo. Ó. Ela é tipo um gel. Deixa eu ver. Tá vendo? Tipo um gelzinho. Tem um cheirinho bem gostosinho de menta. Nossa, é muito bom. E ele tem gostado. Ele tem aceitado bem. Desde a primeira vez que a gente escovou, ele aceitou bem o gosto. E sabe? Não é aquela pasta ruim, não. Então, me surpreendeu também. E essa aqui também foi bem baratinha. Se não me engano, foi quatro e alguma coisa. Quatro reais e alguma coisa. Eu não tenho certeza, gente. Porque tem muito tempo que eu comprei. Mas é mais ou menos isso. Bonikids. É uma marca que eu nem tinha ouvido falar. E a gente testou e aprovei. E tá sendo aqui um dos preferidinhos do teu. E como não fechar, né? Esse kit, assim, o de proteção, de higiene pessoal dele. Sem falar dessa pomada surrada aqui. Quem me acompanha no canal já viu essa pomada. Acho que umas três vezes que eu falo dela. Gente, Baruel tá de parabéns. Tá de parabéns. Que essa pomada, ela é simplesmente maravilhosa. Como vocês podem ver. A gente usa mesmo. Essa aqui eu testo ela desde que o Theo é recém-nascido. Não exatamente essa. Porque já acabou e eu comprei outras. Mas é essa marca, desse mesmo aqui. A gente testa desde que ele é recém-nascido. E uma pomada maravilhosa. O Theo começa a irritar a pele pra querer assar. Você passa ela. Quando você vai trocar ele de novo, a pele já não tá mais vermelha. Parece mágica. Juro. Ela tem uma textura tão cremosa, essa pomada. Gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó. É tipo um creme. Ela é muito cremosa. É muito cheirosa. Hidrata a pele do bebê de uma forma que eu fico, assim, encabulada, ó. Inclusive, eu tava com uma queimadura aqui, ó. Que eu queimei no meu forno e eu tava usando ela. Gente, sério. Vocês não têm noção. Deu uma acalmada na pele, porque fica aquela dor, sabe? Deu uma acalmada na pele e eu acho essa pomada maravilhosa. Essa aqui é a minha preferida, assim, de todos esses produtos. Sem dúvida é essa aqui. Ela é creme preventivo de assadura. Mas o Theo já usou mesmo, né? Quando ela já tá começando aquela irritação de assadura. Ou, às vezes, ele tava assado mesmo e a gente passa e ela resolve. Então, ela dá conta do recado. Ela já tá bem no fim. Eu tenho até que comprar outra. Porque logo que acabar, já tem que ter outra aqui. Essa aqui eu amei, amei, amei. E é mais do que aprovada aqui em casa. Com relação às fraldas que o Theo usa, gente. Ele continua usando a mesma marca que eu já mostrei pra vocês da Panda. Já falei dessa fralda aqui. Eles mudaram a embalagem, mas a marca é a mesma, tá? A embalagem aqui é nova. Inclusive, a fralda também tá de cara nova. Vou até pegar pra mostrar pra vocês. Achei muito fofinha. Tem resenha dela aqui no canal, viu? Essa fralda é maravilhosa, ó. Tá vendo? Os desenhinhos e pá. Então, assim, eu tenho gostado de usar a Panda nele. Desde que ele recém-nascido também eu uso a Panda. Nunca deu problema. Eu adoro essa fralda. E ele também tem usado a Personal. Desde recém-nascido. Quem me acompanha sabe que eu comprei pacotes, né? Pra ele testar. Então, é Personal e Panda. É as fraldas que o Theo usa. E quando eu vou comprar, eu vejo qual das duas tá mais na conta. Qual tá mais barato. Quando tá na promoção, eu trago. E vou estocando, porque a fralda é o trem que vai. Ah, e ele ainda tá usando o tamanho G, viu? Ele ainda tá usando o G, ó. O Theo tá com 11 quilos, né? Essa aqui vai até 12 quilos. Daqui um dia ele tá na extra G. Mas ainda ele usa o tamanho G. Então é isso, meu povo. Esses são os produtos de higiene do Theo. Que eu testei, aprovei. E que eu uso de verdade aqui em casa. Que eu recomendo pra você comprar e testar aí. Porque eu tenho certeza que você também vai gostar. Então, se você gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo. Deixa o teu feedback desses produtos aqui pra mim. Porque é interessante a gente dividir a nossa opinião com as outras pessoas, não é mesmo? Pode comentar. Deixa a tua opinião. Se gostou, se não gostou. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? A gente tava morrendo de saudade de vocês. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!